A CIDADE NO BRASIL 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 E desde que ela soube que eu beijei a Delph Não sei, sempre que nós vemos, nós brigamos Não pode nem me ver Ela tá irritada porque tá afim Se não gostasse, não estaria assim Sabia que nunca tive um timing tão ruim com uma garota Com a Deise, com certeza me daria um prêmio O prêmio ao fracassado do ano Ei, relaxa Ainda pode ser que termine bem Tá bom? Mas minha recomendação É não deixá-la dançando sozinha há muito mais tempo O que quer dizer com isso? Que esse é o momento de você ir pra pista E deixar bem claro que não rola nada com a Delph E se não acreditar Dançar Você aprende dançando Nunca vai saber se você não tentar Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia